Fala aí, Platinovas, que cê tá bom, bem? Já deixou seu like, Platinovas, que você não deixou seu like, já deixa o like agora mesmo, bem. A Platinova tá sem arma, dropa. Ai, meu Deus, socorro. Será que ele tá em arma? Se ele não tiver arma, ele... Não, não tem, não. Se ele não tinha correndo pra dentro da base, não. Tome. Tomou 37. Oxe, que buguei esse, meu Deus do céu. Ai, socorro, tô pro lado de dentro da base. Tome. Tome. Ai, meu Deus do céu, briga de cego. Tome, quem será que leva esse, dropa? Quem será que leva esse, come? Já comenta no vídeo antes de vez. Tome, 56. Ah, vou matar ele. Ih, morreu igual a bosta. Platino, respeito ao alfa, bem. Vou tentar dar o goig-dep nele, dropa. O famoso raid sem bomba. Platino. Enchei a vida, né, bem? Fica preparado, né, dropa? Mas que ele abri a porta aqui, nós... Nós já entra pra dentro. Entra pra fora, não tem como, né, alfa? Meu Deus do céu, entra... Olha o gabinete aqui, meu Deus. Vai, socorro. Socorro, dropa. Socorro. Não sei o que eu faço agora. Meu Deus do céu, tá cheio de loot. Ai, entrou com a porta. Vai, alfa, vai. Meu Deus do céu, fab... Ah, vou usar o meu reviver. Dessa vez eu vou usar, dropa. Toma. Meu Deus, se eu matar esse cara aqui, eu tô feio, dropa. Meu Deus do céu, vou colocar a bomba pra fabricar, eu não consigo. Tô com medo. Vai, bomba, fabrica logo, meu Deus do céu. Ou demora, viu? Meu Deus, dropa, que demora. Meu Deus do céu, não sei quem tá mais apavorado. Se é eu ou se é ele, dropa. Eu nunca fiquei tão apavorado assim, meu Deus. Meu coração vai sair pela boca. Platino. Toma. Só mais uma. Só mais uma, meu Deus. E morreu com a bosta. Platino, respeito ao alfa, olha pra ele. Ai, meu Deus, não explodiu, não? Socorro. Ai, meu Deus, não, não, não. Não posso morrer, não posso morrer, não posso morrer. Não posso morrer. Boa, mata ele na bomba, dropa. Boa, dropa. Toma, já quebrar, alugar a cama dele. Boa, no gabinete é nosso, galera. Ué, cadê o meu gabinete? Eu tinha fabricado o gabinete já, meu Deus do céu. Pronto, já é, dropa. Agora, eu não sei se ele tem reviver, eu acho que não tem mais, não. Tá vendo, galera? Isso é por isso que eu falo pra vocês, dropa. Deixa o seu reviver pra hora que você precisa, bem. Hoje mesmo, galera, eu comecei um outro servidor, um servidor Fúria. Matei muitos platinosos, galera. Usando o reviver, o cara só tinha um revolver na mão, não tinha mais nada. Não tinha um luxo pra você, pra perder, dropa. E o cara simplesmente usou o reviver umas três vezes. É, uns três carinhas, galera, usou o reviver. Tem um que usou dois reviver dele. Sem luxo nenhuma mochila, dropa. Por isso que eu falo pra vocês, ó. Esse pra chamar, esse que perdeu a base de bobeira. Se ele tivesse deixado o reviver dele pra ele usar depois, na hora que ele precisasse, numa hora dessa ele usaria, ó. E teria me matado. Agora perdeu a base, ó. A base de ferro já, dropa. Aí, agora ele vem aqui fora da base. Mas agora não adianta mais, ó. Já quebrei a porta da base. E aí, tá cheio de luxo aqui, dropa. Meu Deus do céu. Olha a chip, que eu vou precisar muito de chip, galera. Ó, ferro. Muito ferro. Tem tanto ferro na base que ele levou ferro também, né? Latina! Já tomou o famoso Goring Dev hoje, Pratinovski. E a base dele é bem feitinha, galera. Colocou duas portas, tudo bonitinho. Tava aumentando a base. O único problema dele, dropa, é que se apavorou, né? Quando acontece isso daí, galera, que o cara entrar dentro da sua base, dropa, coloca uma bomba dentro da base e abre a porta. Na hora que você abrir a porta, o cara vai correr pra dentro da base. Se você colocar a bomba dentro da base, na hora que você abrir a porta, o cara sair correndo pra dentro, a bomba vai explodir justo na hora que ele passar em cima da bomba. Então você vai matar o cara, dropa. Você vai morrer junto na bomba. Porém, você tem cama na base. O cara não tem. O cara vai nascer do outro lado do mapa. Ou vai nascer na base dele. Olha só, aí, ó. E tem SMG na base. Tá vendo, dropa? Isso que eu falo pra vocês, ó. O cara tem arma na base e não usa. Não é que não usa, dropa. É que não pensou na hora por quê? Porque ficou apavorado. Tá vendo? Eu vou achantar o luxo todo aqui, galera. Ó, as boas... A pólvora. Já vou aproveitar pra fabricar a bomba. A mochila tá cheia já, dropa. Vou ter que levar duas vezes. Duas viagens. Vou levar o luxo mais importante agora. E aí depois eu dou liberação e nasça aqui de novo. Levo só o luxo mais ruim. Pedra eu não vou precisar levar mais não, galera. Essas pedras eu vou deixar sumir tudo. Vou pegar a peça. Não, a peça não vou precisar, não. Ó, o combustível eu coloco no planador, né? Beleza, galera. Já peguei o luxo todo aqui que eu vou levar, ó. Deixei só o luxo mais ruimzinho mesmo ali. Que eu vou triturar depois no aeroporto mesmo aqui. Vou dar uma olhada no... Resgatar minha outra vida extra, dropa. Tá vendo? Agora sim eu vou resgatar minha vida extra. Por quê que eu vou resgatar? Porque eu tô levando o luxo de raid pra base, né, dropa? Então, ó. Se eu perder esse lootinho, eu tô lascado, né, velho? Não vai adiantar nada ir raidado, ó. Agora eu tô indo armado, porém, tô sem roupa, né, galera? Então é muito fácil você morrer. Então eu tenho uma vida extra pra mim, que eu posso usar, né, tropa? Então eu vou levar esse luxo pra baixo, depois ele dá liberação. Volto só pra uipar a base mesmo, galera. Ó, tropa. Chegando na base, ó o Platinovski tá armando rua. Oi, Platina. Pessoal, tô muito ruim de mira. Toma. Ai, 19. Tomou mais 19. Corre não, Platina. Vai, ó. Acelera bem. Vai atrás do Platinovski. Vai atrás. Acho que ele vai rodear por aqui, galera. Ele afavorou, acho que ele nem me viu. Aquilo aqui, ó. Ó, deitou no chão. Ô, meu Deus, é Platino mesmo. Toma, toma liberada, liberada. Não morreu com a bosta. Platino, respeitou. Ih, morreu com a bosta. Ó, dois revolvers, uma pistola na mão, atida pra cima. Você tá armado, Platinovski. Mas eu não posso nem falar nada, galera, que já aconteceu muitas vezes isso daí comigo, tropa. Eu tô com arma na mão, e de tanto eu ficar farmando sem arma na mão, sem usar arma, essas coisas, eu deixo a arma sem pra defender a base. O que que acontece, galera? É, eu já vou comprar até o rastradorzinho aqui, galera, ó. Das peças que eu já triturei, ó. E as peças que eu peguei da base, um pouquinho que eu triturei também. Aproveitar e comprar o rastrador também já, né, tropa? Eu peguei machado de pedra ali, galera, mas é pra travar o luxo, tá? Beleza, tropa? Já guardei o luxo todo lá na base. Vou voltar aqui agora pra buscar o restinho. Deixa eu uma basezinha aqui na frente também. Ali, ó, a basezinha. Já vou aproveitar a raidar ela também, né, galera? Aí, na hora que eu levar esse loot aqui embora, eu já levo o outro também. Do raid ali, né? Tem que lembrar depois lá na outra base, galera, é o IPA a base lá, né? Tem um restinho de luxo lá também que eu triturei, eu deixei as peças lá. Depois tem que voltar lá pra o IPA e pegar as peças. Achei, se não me engano, o capacete de ferro tem... Ah, já foi raidado, já, tropa. Ah, já foi raidado. Vou raidar esse gabinete, já vejo se tá em pedra, ferro aí no meio, né? A pedra não, é ferro, né? Ferro e steel, eu preciso muito de steel, galera, pra aplicar o carro, essas coisas. Ah, bem! Ah, só madeira e pedra. Ah, um pouquinho de peça. Bom, mas é isso aí, vamos levar esse loot embora de novo. Vamos ir pra o resto da base agora, né, galera? O que deu feito é a cama aqui, então é só da liberação. Vamos começar a liberação, né, galera? Procurar a base pra raidar, velho. Isso é bem assim, galera, isso é só se divertir. Tá fazendo base pra raidar, por isso que eu saquei pra vocês, tropa. É, o servidor suívo que eu saquei hoje, galera. Eu já até entrei no jogo, já, no servidor da raid. É, que eu tava no servidor pra quê, galera? Pra os BR já aproveitar, é, já acelerar pra poder upar as bases, galera. Pra não deixar a base de pedra de ferro no início do servidor. Primeira coisa que você faz, ó, prontos nossos aqui. Não é pra isso não, é um boot. Já avisei que eu tava no servidor, galera, pra quê? Pra poder avisar os prontos nossos, pra poder, é, upar a base pra pedra, pra, é, pra ferro, né? E deixar o meu de steel. Porque no início do servidor, galera, eu subi dando liberação, ó. Independente do lugar que eu nascer, se a base estiver de pedra, independente do tamanho que ela estiver, eu vou raidar pra tinovas, que é bomba, é bomba óleo, é muito fácil de você conseguir. Eu deixo, eu comento no servidor, galera, eu deixo as bombas, é, o loot de raid fabricando, já, é, queimando nas forjas. E é muita forja, eu sempre deixo 9, 10 forjas já queimando em míster do outro, tropa. Aí depois disso eu vou farmar peça. E eu farmo peça muito rápido, galera, porque eu trituro tudo, eu não fico guardando as peças. Porque eu não jogo em clã, e geralmente quem guarda a loot, essa coisa, é quem joga em clã, galera, pra poder aprender a arma, aprender arrastador, esse tipo de coisa. E como eu jogo solo, eu trituro tudo. O pessoal tá online aqui, tropa. Tô esperando fabricar as bombas, é 10 bomba óleo que eu vou usar aqui, ó. Vou fabricar as 10, beleza. Ah, bando! Cuidado que explode, meu Deus, já pode rematar eu. Ah, mas não é possível. Olha o bug, lixo. Tome. Ah, bando! Oi, platina! Ih, morreu a bossa, a platina respeitou, óleo, eu vou reviver o Platinovski. Ou não? Vai, mas bomba, explode logo, pelo amor de Deus. Você tá com pressa, bomba não explode, tropa. Meu Deus, eu não entendo esse jogo, não. Pesca é de propósito, faz de tudo pra te ferrar. Como eu tava falando pra você, galera. Então eu deixo o loot de raid já queimando tudo na base e vou farmar peça. Eu farm peça muito rápido. Quando eu volto pra avançar a bancada, estudar bomba óleo, eu já tenho o loot pra poder raidar, galera. Pra fabricar bastante bomba. Geralmente eu tenho o loot, quando eu termino de avançar a bancada e estudar bomba óleo, galera, eu já tenho o loot de raid que dá pra fabricar aí 20, 25 bomba óleo. E aí eu raido uma base pequena ali, eu pego mais loot de raid e vou juntando mais. Ó, galera, os paixonados acabaram de me raidar lá no jarvãozinho que eu acabei de raidar. Eu tranquei de volta. Só que não tem loot nenhum, galera. Tá só o gabinete lá de dentro, né? Os caras raidou pensando que eu tava lá dentro ainda. Peguei o planador e sumi na braqueada, tropa. Ó lá. Eles tão achando que eu tô lá na base ainda. Gastaram 10 bomba óleo, ó. Meu Deus do céu. Lá tinha nossa... Opa, outra base aqui, ó. Aí, galera, essa aqui já tá de pedra, só que o miolo tá de... O gusto tá de ferro. Aí eu não vou raidar, galera. Dá pra raidar com bomba óleo? Dá. Sem bomba óleo você raid uma parede de ferro. Porém, eu não vou gastar sem bomba óleo num quadradinho de ferro, né, tropa? Pelo amor deus, aí também é demais, né? Agora, se eu ver que tem uma base grande ali, tá tudo de pedra, só o miolo de ferro e não tá de fio, eu vou raidar, galera. É sem bomba óleo só. É coisa rápida. Você raid uma basezinha pequena, às vezes o cara tá ali só com o loot de raid farmando, queimando pra poder fabricar munição. Aí você faz mais 30, 40 bomba óleo, coisa rápida. Muito rápido o tipo de você fazer, galera. Isso no início do servidor. Quem joga em clan, geralmente, tá fazendo cartão, tropa. Os caras saem pra fazer cartão, quando voltar não tem mais base, não tem onde guardar o loot. Galera, os caras tá me mandando mensagem aqui. Eu acho que era BR aquela base ali, tropa, que eu acabei de raidar. Tô voltando lá pra ver se eu afez ainda, galera. Aqui, ó. Tá fududo. Não sei o que, eu acho que ele quiser tá fudido. É BR, mano, Platinovski. Latino! Coitado, Platinovski, tomou raid. Tomou o famoso online ainda. Latino! Sabado sumiu, Platinovski. Vou voltar pra cá, galera. Vou ver se eu afez aqui. Mas tá aí, tropa, o vídeo vai ficando por aqui. Continua amanhã. Tamo junto a nós. Se inscreve no canal. Fui!